Policiais civis conduziram dois receptadores até a delegacia na tarde desta terça-feira. Eles são moradores do bairro São José. De acordo com os investigadores, a vítima procurou a Polícia Judiciária Civil na manhã de ontem e informou que sua casa foi furtada no último dia 27 de janeiro. Há uns 15 dias mais ou menos, houve um furto em uma residência onde levaram dois notebooks, retroprojetor, celulares e outros objetos. O retroprojetor e o notebook foram encontrados no meio de um mato, um matagal. E no dia de hoje, a vítima nos procurou dizendo que o celular dele enviou várias fotos da pessoa que estaria com o celular. Existe um aplicativo que tira a foto e manda automaticamente para o armazenamento virtual do proprietário. A polícia viu as fotos, reconheceu o suspeito, foi até a casa dele e o prendeu. Nós conhecíamos a pessoa que está na fotografia e deslocamos até a casa dele. Encontramos o celular, ele com o porte de celular. Ele nos levou até o Basílio, a quem a teria vendido. E agora nós estamos atrás da outra pessoa, que seria provavelmente a pessoa que praticou o furto e que passou esse celular para eles. Apesar das buscas, até o momento, o autor do furto não foi encontrado. Música Música Música